Fala aí galera, tudo beleza? Estamos na área com o game FIFA 14 e nesta série que eu vou começar aqui no canal, uma série para você torcedor é o nome dela, onde eu vou estar jogando partidas online com o seu time, na verdade uma partida somente, eu fiz uma série mostrando uniformes de jogadores de cada clube nacional e tem muito torcedor pedindo que iria ver um gameplay e etc. E eu vou fazer isso então, tá ok? Começando com o Criciúma, tá entendendo? Vou começar essa série com o Tigre, que foi o primeiro torcedor que pediu isso, foi um torcedor do Criciúma, então vou estar aí entrando aqui no modo 1 contra 1, jogo online x1 aqui sem ranking, ou seja, um jogo amistoso e vou tentar encontrar aqui um jogador aí que queira um desafio aí mundo afora, vamos ver o que que dá, né? Vamos lá, vou colocar aqui para procurar do jeito que está aqui mesmo, com tudo padrão e bora lá então para a primeira partida, a primeira partida que será aí com o Criciúma, né? Vamos ver... Tentando conectar e tal, já conectou Nossa, o cara vai jogar com o Barcelona, meu amigo, como pode isso aí, hein, velho? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, em busca do milagre, hein? Vou deixar aqui na... na formação que eu estou jogando ultimamente, que é 5-2-1-2 E vamos ver o que que dá aí, hein, cara? Contra o... meu Deus do céu, velho Contra o Barcelona, não, né? Vamos ver o que será de mim nesse jogo aqui, ó, vou colocar contra-ataque Não vou recuar tanto o time, não Tô nem vendo, vou colocar pressão aqui, ó Vamos de alguma forma tentar conseguir... Bater frente aí com esse cara, né? Lindo lance E aí, ó, olha aí, ó, com o Barcelona e tudo, velho Serginho é Serginho, Criciúma 1x0, muito bom Olha a cara do Neymar Olha a cara do Neymar Que situação, hein, Neymar? Chute cruzado, venenoso aí, sem chance para o goleiro do Barça O nome do cara é McLoss, McLoss Talvez seja iniciante, não sei Vamos ver o que que vai dar Não interessa, sei que Para mim é um jogo como final 1x0, caramba, velho Que bola Ai, cara, por pouco Quase fez cagada ali, ó O goleirão Valdez Calma, vamos dominar Vamos fazer eles ir na roda Ai Calma Meu Deus, velho Que mancada que eu dei ali Quase que eu dou um gol para o cara Por muito pouco Olha no pé de quem que caiu Sorte que foi com a perna direita, né? Que não é a boa Tentar sair para o contra-ataque ali em cima, ali, ó Correr ali para o meio Ai Por pouco, velho O cara cresceu no jogo Calma, deixa eu me achar aqui, né? Aproveitar que eu estou com saldo positivo Dá para mim jogar mais na cautela Olha só que bola Piquetava na sobra ali Boa Boa tomada, cara Essas tomadas que são salvador, ó Para o contra-ataque, ó Tá vendo, ó Essas bolas são perfeitas Chuta, fio Chuta Faz o... Valdez, se você Calma Hum Que interceptada, velho Sorte que eu li a jogada ali Linda Linda Ah, velho Por pouco, cara Puxa por pouco Linda a bola, cara Olha Entrou, invadiu a área Quase que Um replay Do primeiro gol Acontece aqui Por pouco Eu não amplio pela cara, hein? Opa, não está impedido Hum Está sim Ele vai ficar na cara Ele vai ficar na cara Do bom Mas não vai dar Ele vai ficar na cara Ah, por pouco eu não pego essa bola, cara Mal, 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 mal Mal, 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 mal Linda É agora, velho É agora É agora Calma Linda, velho Tá bom Tá bom, no contra-ataque eu estou conseguindo criar em cima desse carinha, velho Apesar do time dele ser de maior qualidade Mas ele não joga tão bem Pelo menos até aqui, né É agora, velho Tem que aproveitar esses contra-ataques, ó Não, velho Eu tentei cruzar Acredito, cara Vindo o lance, velho Nossa Que desarmada Num Segundo exato, cara Perfeita a desarmada do zagueiro Perfeita Ai, tentei um corte no zagueirão Não foi dessa vez Boa, boa O jogo está sobre controle, mano Nossa, é nossa Sob controle Ai, que judiação, velho Eu li a jogada aqui, mas O jogador foi mais rápido, ó Já tentei virar tocando rapidinho Ah, que toque horrível, velho Não É agora, é agora Wellington Paulista O companheiro se desmarca Vamos passar logo a bola Daniel Alves João Vitor O time retoma a torce de bola No meio do campo Linda tomada Linda, linda, linda Ah, olha o toque, velho Como assim, cara? O moleque está Está adiantando o time, velho Pode ver que o time dele inteiro Está aqui, ó O time inteiro no ataque Na hora certa Eu vou aproveitar do contra-ataque Olha aí o lance do gol, né Invadi a área Chutei Cruzado Sem chance Valdez Nada pode fazer Aí eu tentei a encobertinha frustrada E foi os lances aí de maior perigo, né Posse de bola ele ganhou E oportunidades também ele ganhou Vamos lá pro segundo tempo O jogador em si é razoável O player que eu estou enfrentando aí é razoável Ele está com um time muito bom Mas ele é bem razoável Não tem muita noção de marcação Essas coisas Linda, linda Vai acabar agora Não, chutou com a perna ruim, cara Aí não, velho Puto, um gol desse você não pode ir lá em cima de um Barcelona, velho Se esse cara empata o jogo, fica difícil Olha só a bola que ele toma, velho É pra ferrar Agora aguente, cara Boa Marquei certinho Vamos sair com calma Nossa Que tabela linda sem querer, velho Boa Agora você não vai errar não, né, moço Aí, moleque Serginho Boa 2x0 pro Criciúma Linda, linda, linda Muito bom Em cima do poderoso Barcelona Aí numa partida online A cara do Piquet, do Valdez Um jogando a culpa no outro ali Sei que Serginho invadiu a área Na marca do pênalti Um chutaço Toma, Valdez Busca lá dentro E já era MC Loss O nome do maluco aí Tá levando o fumo Calma Agora vamos colocar eles na roda Vamos colocar eles na roda Calma Calma Não erra, parce Isso Isso Ah, cara Eu não consigo, cara Eu sempre afunilo Esse é meu problema Se eu conseguir mais trabalhar a bola aqui Se eu tenho mais os doms pra trabalhar a bola Eu teria mais sucesso em FIFA, velho Boa tomada Marca Linda, zagueirão Puta vida Que saída podre de bola, cara Nossa Por pouco, velho Nossa, travou tudo aqui, cara Quase que eu consigo uma jogada muito boa ali atrás Vamos marcar, vamos marcar O Messi querendo passar aqui, ó Como vai marcar o Messi, cara Aí, linda, linda, linda Ó o contra-ataque Ó o contra-ataque Usa só a velocidade, meu filho Tá belinha Ah Ele marcou na raça Tá bom, mas teve que tirar pra fora Linda Tô jogando bem As coisas tá funcionando aqui Mandou mal, mandou mal Marca o Messi Marca o homem É minha Boa Ai, por pouco, por pouco Que isso, cara O Messi não tá tendo vez aqui não, hein Linda bola Linda bola Linda bola Na cara do goleiro É agora É agora Que golaço João Vitor Uma pintura Que golaço Valdez saiu Que totózinho lindo Muito bom 3x0 Por um tigre Em cima do poderoso Barcelona Que maravilha, mano Vamos lá Vamos lá Vamos marcar Dá pra fazer mais Dá pra fazer mais Dá pra fazer mais Ainda tem tempo Calma Segura a bola Isso, moleque Ah E agora Ah, por pouco Por pouco, por pouco Olha só Praticamente mesmo a linha, hein Até se fundiu ali As duas marcas Vermelha e amarela Tá bom, tá bom Ih, o cara tá O cara tá nervoso, velho Caramba Marca Opa Foi falta isso Aí, mano Vamos sair jogando aqui Vamos sair jogando Que a gente tá com crédito Ô, louco Linda bola Linda bola Linda bola Uh, por pouco Sai uma linda jogada ali, hein Velho Linda Boa, moleque Segura bola Lindo lance, velho Ah, por pouco, velho Falta técnica ali pro Pro jogador, hein Olha lá Não acredito, meu Não acredito Cabeceada perfeita Cabeçada perfeita, né Cabeceada Essa foi de doer Estímpano Ô, louco O Barça O Barça tá na roda Certinho Fabinho Linda bola É agora Uh, por pouco, velho Linda, linda, linda Linda, linda Zaga Nossa, a Zaga Ganhou tudo aqui, velho Boa Pra fora Pra fora Não, cara Tentei enfeitar Mas não deu Mas tá bom Uma linda vitória Do Criciúma Contra o Barcelona Aí numa partida online Fica aí, meu Muito obrigado Pra você, torcedor Não quero revanche O cara quer revanche Mas eu não, né Deixa quieto aí Os números do jogo O Criciúma Oito chutes Sete Foi no gol Posse de bola Eu ganhei dessa vez Quebrei aí O número Incrível do Barcelona Faltas Não fiz nenhuma Ganhei um escanteio Precisão Nas finalizações Muito boa Ou seja O Tigre Massacrou O time catalão Aí E fica aí Meu agradecimento Pra você Torcedor do Criciúma Se gostou do vídeo Não deixe de dar O seu jóia Comentar aí embaixo O que achou do vídeo Tá ok Não deixe aí Não deixe aí De se inscrever No canal Também Se inscreva No canal aí E meu Muito obrigado Pra você Beleza A gente se encontra aí No próximo Gameplay Até mais E falou Tchau 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 Tchau